Sim, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Como a mim que a tristeza tem Para sempre perdido além do sorriso Já sem poder chorar Ah, nosso amor foi bom Foi de não se esquecer Era pra sempre Foi tão bonito Era de se esperar e nascer Sim, você sabe, canta, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Bravo! Bravo! Obrigado Obrigado